É isso aí Como a gente achou o que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas E eu vou pra lua A vida sempre continua E eu não sei Eu não sei parar Não vou parar de olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí Eu não sei parar 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 Eu não sei parar